Eu quero ler dois textos com os irmãos, hoje o pessoal lá no mundo fala que é o dia da mentira, não é isso? Lá no mundão o pessoal fala isso, que dia 1º de abril é o dia da mentira e hoje eu vou falar o dia que o mentiroso falou verdade, abra a bíblia em João 8, 44, pois ele é mentiroso e é o pai da mentira, só essa parte, pois ele é, pode melhorar, vamos lá? A única coisa que a bíblia dá paternidade a satanás é a mentira, só isso, o resto ele imita tudo, até anjo ele tenta se passar como anjo, mas o que a bíblia dá a ele paternidade é a mentira, mas teve um dia que o mentiroso falou verdade, quer ver? Jó capítulo 1, vamos lá? Jó capítulo 1, certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também, satanás entre eles, disse o Senhor a satanás, de onde vens? Respondeu satanás ao Senhor, primeira verdade, de rodear a terra e passear por ela, então disse o Senhor a satanás, viste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Respondeu satanás ao Senhor, teme a Deus em vão? Agora olha a segunda verdade, acaso não tens protegido de todos os lados a ele? Glória a Deus, e a sua casa, e a tudo que ele tem? Olha a terceira verdade do mentiroso, e a obra de suas mãos? Olha a quarta, e os seus bens se multiplicam na terra? Diga aleluia, pode sentar, o texto lido é um texto muito conhecido, que fala acerca da história do patriarca Jó, Jó foi um homem que Deus deu testemunho acerca dele, Jó foi pronunciado pela boca de Deus, como um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem reto e um homem sincero, Deus deu testemunho acerca da fidelidade de Jó para com Deus, a Bíblia também diz, que Jó era o homem mais rico da sua época, Jó era muito próspero, Jó era o mais rico do oriente, alguém que era muito abençoado, que a sua vida financeira, material, era uma vida próspera, uma vida alargada em bens, diz a Bíblia que ele tinha filhos, tinha muitas jumentas, muitos bois, que ele era um fazendeiro muito próspero, porque Deus, ele tem o prazer em ver os seus servos abençoados, prósperos na face da terra, tem gente que acha ruim falar que o crente vai ser próspero, pensando ele, que prosperidade só se fala de dinheiro, quando na verdade, o próspero é aquele que não sente falta de nada, prosperidade não é só bens materiais, prosperidade é saúde, família abençoada, casamento abençoado, paz na família, isso é prosperidade e Deus tem o prazer em abençoar abençoar o seu povo, quem pode dizer aleluia por isto? Eu quero profetizar que a sua família será muito próspera na face da terra, diz a Bíblia que Deus nos coloca como cabeça e não como cauda, também diz a Bíblia que Deus nos dá de uma maneira que possamos emprestar e não pedir emprestado, como é ruim as pessoas viverem de favor, dependendo de alguém, agora como é bom as pessoas terem tanto que podem ajudar a outras pessoas, é isso que Deus esse ano de 2015 vai fazer na sua vida, Deus vai te honrar aonde você chegar, oh aleluia, diga eu recebo esta palavra, Deus vai prosperar aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai prosperar, aonde você colocar a mão, Deus vai honrar porque Deus tem o prazer em ver o seu povo abençoado, na verdade só existe um povo na terra, um que até na adversidade vive bem, até na prova vive bem, até na luta ele canta, oh glória a Deus, até na hora de chorar ele sorrir, oh glória a Deus, quem é esse? É a igreja, Moisés vai a faraó e fala, faraó, libere o povo de Deus, aí faraó, para quê? Aí ele responde, para o povo de Deus fazer uma festa, oh glória a Deus, aonde? no deserto, aleluia, só tem um povo que consegue fazer festa no deserto, é a igreja do Deus vivo, porque sabe que pode estar no deserto, mas Deus está com ele no deserto, então Deus prospera a Jó, a sua casa, o texto fala que havia união entre os seus filhos, diz a Bíblia, que eles escolhiam irmãos para irem fazer banquete, fazer festa havia uma união entre os irmãos, então Jó tinha a família abençoada, diga a família abençoada Jó tinha os seus filhos unidos, havia uma união entre os seus filhos, não tem só a família, Jó tem as suas finanças abençoadas, ele é muito rico, de repente diz a Bíblia, que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, no meio desses vem Satanás, ele se apresenta diante de Deus e Deus se reporta a Satanás ele faz uma pergunta, a pergunta é, tens visto meu servo Jó? Olha só, ele chega diante de Deus e Deus pergunta Satanás, de onde você vem? Olha a pergunta, vens de onde? De onde você vem rapaz? Vem de onde Satanás? aí ele vai falar algumas verdades para Deus, eu estava hoje lendo alguma coisa e o povo falando botando a culpa na política, chamando o político de mentiroso e falando sobre mentira, aí eu fiquei pensando quando eu estava no hotel à tarde meditando no que falaria, falei rapaz o pai da mentira é um inimigo, eu tenho um conhecido que ele mente tanto que eu falo rapaz, o pai da mentira é o diabo e eu acho que você é a mãe da mentira, de tanto que você mente, tem gente que mente tanto que nem sente que está mentindo e ele acaba acreditando na mentira dele, já viu isso irmão? Ele acaba acreditando na mentira e dizem por aí que a mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade, tem gente que gosta de mentir, mas também dizia mamãe que a mentira tem perna curta, não adianta, mente, 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 mas daqui a um pouco a verdade vem à tona então Satanás é o pai da mentira, já sabemos disso, ele é o dono da mentira, ele criou a mentira mas só que tem um porém, de vez em quando até o mentiroso fala uma verdade, mas ele mente tanto que a gente nem acredita se é verdade ou não, mas de vez em quando o mentiroso também fala uma verdade, nem sempre e aqui Satanás falou quatro verdades diante de Deus primeira verdade que ele disse, Deus pergunta, vens de onde? ele fala, de rodear a terra e passear por ela primeira verdade, ele disse, eu sou um desocupado diga o vizinho, Satanás é um desocupado agora diga ele, não dê ocupação a Satanás alguém disse agora, Deus? quando a gente empresta língua para ele, estamos dando trabalho para ele? e eu vou falar uma coisa aqui, não se espanta com o que eu vou falar hoje não, hein? corre não tem gente que dá tanto trabalho que até Satanás fala, essa aí não sei fazer não esse aí me ganhou não, essa aí não é minha tem gente que faz tanta coisa que até ele duvida não, essa aí eu não sei fazer irmão, quer um conselho desse jovem pregador? não dê ocupação a ele porque ele é um desocupado ele procura um corpo para usar, irmão e tem gente tão ruim que nem Satanás quer entrar mais nele é ele que entra no demônio e endemonia o demônio Satanás é um desocupado ele não tem o que fazer, meu irmão minha saudosa mãe dizia mente vazia é a piscina dele, pastor Antônio é porque ele é um desocupado você quer saber de uma verdade? você está aqui agora ele está maquinando o que eu faço para atrapalhar ela? o que eu faço para estragar a noite dele? é a função dele ele é um desocupado, irmão ele não tem o que fazer Jeová pergunta vem de onde? rodear a terra é desocupado passeando ó, desocupado porque quando você está passeando você está desocupado passeando última vez que eu estive aqui nosso pastor foi me buscar no aeroporto me levou para comer um caranguejo está repreendido o caranguejo da minha vida mas depois que nós saímos do restaurante o nobre presidente me levou para tomar um café ó pastor, quer tomar um sorvete? está no shopping e eu com o presidente, irmão todo, todo diga aleluia desocupado com um tranquilinho eu andando com ele doidinho para ele perguntar se eu queria mais coisas tem hora que eu parei assim perto de um sapato falei, vai que ele pergunta a gente estava desocupado sem pressa tranquilo satanás é um desocupado, irmão ele não tem pressa para armar para a gente diga para o vizinho vigia com ele vigia é um desocupado, irmão quer ouvir uma? ele acabou de tentar Jesus está no texto e disse Jesus vai te satanás aí está no texto assim e ele satanás se ausentou por um tempo ele é um desocupado ele não tem o que fazer ele inventa é por isso que ele põe marido contra a mulher mulher contra o marido mãe contra o filho porque como ele é um desocupado ele tem tempo para inventar as coisas mas eu profetizo sobre a sua família não, você não ouviu vou falar de novo eu profetizo sobre a sua casa levanta as tuas mãos satanás não vai criar nada contra a tua família abre a boca dá um grito de glória a Deus e de aleluia pega a mão do vizinho e diga o inimigo assim está feio o inimigo não vai conseguir nada contra a sua família levanta a mão dele o mais alto que você puder diga para ele diga para ela faz aquele barulho que o diabo não gosta primeira verdade do mentiroso eu sou um desocupado então quando você encontrar alguém e aí está fazendo o que? estou desocupado está tomando a função de satanás crente tem que estar ocupado envolvido na obra de Deus envolvido com as coisas de Deus glória a Deus aleluia